Fala galera, fêmeas contigo aqui falando e tudo dessa vez para um vídeo com vocês muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo e like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vão estar aparecendo aí na tela agora hein Então só você lá me seguir que eu vou ficar muito feliz, eu posto várias fotinhas lá E gente, olha só, hoje viemos aqui para fazer uma coisa que vai ser muito legal Que é o seguinte, olha só, viemos aqui para ir tentar batalhar novamente contra o líder de ginásio de fogo Sim, aquele líder lá, que tá muito difícil de derrotar, é sério, eu não esperava que ele fosse tão forte Na minha opinião, ele acho que vai ser o líder de ginásio mais forte de todos Mas eu quero tentar derrotar ele de novo, porque os nossos Pokémon eles mudaram bastante, tá ligado? Alguns eles ficaram mais fortes e tal, tá ligado? Então certamente eu posso ter alguma vantagem hoje, eu não tenho certeza Eu não lembro exatamente como é que estavam meus Pokémon na época Mas eu tô ligado que mudou bastante, inclusive eu até upei o nosso Greninja até o nível 70 Então ele ganhou alguns poderes novos e agora ele tem várias coisas novinhas em folha, gente Mas antes, eu queria fazer algumas coisas, no caso antes da gente ir lá para aquele ginásio, né? No caso, eu vou pegar minha batatinha que eu deixei esquentando aqui na fornalha E fazer o seguinte, olha só, tem duas coisas para fazer Primeiramente, eu queria fazer uma modificação nessa casa aqui, tá ligado? Calma aí, vamos abrir aqui, ó E tirar essas fotos daqui, eu vou colocar essas fotos em outros lugares, né? É, calma, deixa eu só contar rapidinho quantos espaços tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá faltando um ainda Tá, como é que faz esse quadro mesmo? Eu acabei esquecendo, peraí, peraí, peraí Ah, tá, precisa de couro em volta Certo, 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 então é um couro e um negócio Vocês vão entender, eu quero tentar fazer uma coisa É, transformar esse negócio de moldura em um É, guarda, guarda insignia, vamos dizer assim, né? Não é bem isso, mas é tipo isso Um guarda insignia para a gente começar a guardar todas as nossas insignias ali, tá ligado? Porque eu acho que é bem mais bonito e compensa bem mais do que a gente deixar aqui com nós, né? Pera, pera, vamos só fazer dois aqui por garantia Vai que eu preciso uma hora, né? Ah, ah não, eu posso fazer só um só porque eu não tenho outro couro, mas tudo bem, tá? Vamos colocar aqui então Ai, meu Deusão, calma, vamos pra lá, vamos pra cá e colocar as insignias aqui Eu tava pensando que ia ser muito melhor a gente colocar aqui, tá ligado? E aqui em cima a gente pode colocar a insignia que eu denominar a mais difícil de eu ter conseguido, né? Eu acho que vai ser de fogo, né? Mas, sei lá, vai que vem uma insignia mais forte ainda do que a de fogo, né? Pronto, olha só Já temos quatro insignias, faltam só três insignias, gente Ai, meu Deus do céu E outra coisa também que eu queria fazer, aproveitando que a gente já estamos aqui Que a gente tá aqui, né? É colocar esse baú em algum lugar Eu não sei se vai ficar aqui ainda Hum, não Hum, onde que eu posso colocar ela? Não tive uma ideia Eu vou tirar minha cama daqui Colocar isso daqui aqui E, calma, eu vou colocar isso aqui primeiro no baú Opa, esse bolo tá cheio, é esse aqui, ó, pronto Beleza, colocar esse daqui aqui E eu vou pegar o machado aqui, ó, e quebrar esse negócio aqui Eu já sei onde vou colocar Vou colocar ele bem aqui E separar todas as nossas pedras de Mega Evolução Que eu não estou usando por enquanto Porque vai aqui na frente Eu pego outro Pokémon É... que Mega Evolui, tá ligado? E aí eu vou ter que ficar procurando Separando Então é melhor fazer isso aqui antes do que... Do que depois, tá ligado? Que eu vou demorar Tá, eu achei quatro Eu acho que eu devo ter mais, eu acho Ah... Pedra de Mega Evolução Pedra de Mega Evolução Não, eu não tô achando mais Pedra de Mega Evolução Hum... Nem aqui, beleza Não tem mais nenhuma É... Não tem mais nenhuma, gente Certo Se vocês virem alguma Pedra de Mega Evolução aqui E eu não esteja vendo Fala no comentário Porque eu não sei E eu queria perguntar duas coisas pra vocês, gente É, na verdade eu acho que é mais de duas, né Esse daqui Esse daqui Hum... E... Esse daqui Certo Hum... Eu acho que é só esse daqui É, sim, é só esse daqui Eu queria perguntar pra vocês, gente Se vocês sabem É... Pra que que serve Esses quatro itens aqui, tá ligado Eu queria que vocês falassem aí no comentário Pra que que serve esse Reaper Cloach Que eu não sei pra que que serve É... Ai, desculpa Eu bati na mesa aqui Pra que que serve esse Soult Bell Que eu não faço a mínima ideia do que que é E... Eu também queria que vocês falassem no comentário O que que essa esfera e a Flameshade faz E esse Cinto Poderoso faz Será que esse Cinto Poderoso Ele, tipo, deixa o Pokémon mais forte? Eu não sei Eu não sei Se fizer isso Fala no comentário, por favor Porque eu quero saber muito, muito, muito E, gente Olha só Da última vez que eu perguntei pra vocês O que eu deveria fazer com as minhas... É... É... Minhas... Master Ball Vocês falaram pra me capturar um Arceus, gente Só que eu tenho uma dúvida Uma dúvida super séria Que é o seguinte Onde captura um Arceus? Se você souber, gente É sério Isso daqui é a minha maior dúvida Se você souber o que faz aqueles itens lá Tudo bem Mas, por favor, gente Eu quero que vocês procurem pra mim Aonde... É... Que captura um Arceus Porque eu fiquei procurando, procurando, procurando E eu acabei não encontrando Aonde Que se capturou o Arceus Tá ligado? Eu quero que vocês falem Aí nos comentários Aonde que, no caso Captura o Arceus E... Bem Tomara que seja bem fácil Porque eu tenho duas Master Ball E eu tenho uma... Uma coisa Olha só Que é o seguinte Se Hoje eu não conseguir derrotar Aquele líder de ginásio Eu vou fazer o seguinte Eu vou Capturar O Kyogre Com a minha Master Ball Porque vocês falaram pra eu fazer isso E eu achei uma boa ideia Porque o Kyogre é um Pokémon É... Lendário E além disso Ele é um Pokémon aquático Ou seja Ele vai ter vantagem Contra os Pokémons de fogo Daquele líder de ginásio Poderoso Entendeu? E eu espero que Esse Pokémon ajude nós bastante Inclusive agora Eu até queria Não, eu ia pegar os ovos Aqui agora Pra começar a chocar Mas eu tive uma ideia É... Só que eu tô formando ainda Porque eu não tenho certeza Se funciona Mas eu vi alguns vídeos E parece que isso funciona Que no caso É tipo uma máquina Pra me chocar os ovos Pokémons Eu espero que isso funcione Tá ligado? Mas tudo bem Olha só Então eu vou fazer o seguinte Olha só gente Vamos aqui É... Pegar o meu lindo Miuchu Calma Tá calma o meu Miuchu aqui no chão E... Ai, ai Deu uma bugada Pronto Vamos lá Vamos lá Miuchu E ir pra lá É... Pegar as coordenadas do lugar E ir pra lá No... Não, calma Acho que eu tô indo pro lado errado E ir pro ginásio de fogo Gente Então eu vou fazer o seguinte Na hora que eu chegar no ginásio de fogo Eu volto aqui pra vocês Beleza? Então gente Olha só Parece que eu acabei de encontrar Eu acho que... Ai, ele mesmo Ai, droga Ele de novo não Ai, vai ser um trabalho do céu Calma, calma, calma Beleza? Pousando aqui no lugar 3, 2, 1 Pronto Prontinho Pousei gente E ali está o líder de ginásio Né? No caso Esse cara aqui Que é muito poderoso Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo porque ele tem um negócio lendário aqui Ó Chefe lendário Ele é um líder de ginásio Então Tipo, ele é muito forte Eu tô começando a ficar com a minha dele Porque Eu não sei não, gente Ele é tão poderoso Que eu acho que É quase impossível derrotar ele, gente Vamos começar Com o nosso Pokémon mais fraco Beleza? Ai, deseje sorte Deseje sorte Pra você, Nitro 1, 2, 10 Beleza Vamos tacar Taquei já Se você ganhar de mim Em uma batalha 1v1 Você ganha Ganhará a Insignia de Fogo Tá Ele chama Yumi Eu acho É isso Que eu não lembro o nome dele agora Blaziken 120 o nível dele Tá Vamos começar Aqui ó Já mega evoluiu nosso Pokémon aqui E a gente vai soltar Shadow Ball Porque é um ataque muito poderoso Do nosso Gengar, né? Então eu espero que funcione E a gente consiga derrotar Esse Yumi Esse cara poderoso Inclusive Vai lá, meu Mega Gengar Eu tô vendo Que a gente vai dar Tem um pouquinho de trabalho aqui Calma aí Ó Eu não lembro mais Qual que é o Os Pokémons que é bom Pra derrotar cada Pokémon Eu acho que eu acabei esquecendo Mas Eu acho que o Mewtwo É bom pra matar todo Pokémon Então Tipo Né Vamos dar a Recover aqui Eu espero que ele não mate Oniheed Nossa, mas ele tira um dano Caramba Esse Pokémon é muito forte Calma, calma Ah Vou ter que dar pro Star Strike nele Matou meu Pokémon Não matou Não matou Beleza Vamos dar a Recover aqui Vai, vai Vai Nossa, esse Burn Nossa, esse Burn Tira muito dano Caramba, gente Ah, não Ah, o Burn Não deu efeito Que bom, que bom Caramba, mas só que duro Que o nosso Recover Matou nosso Pokémon Ai, droga Olha isso Como é difícil, gente Tá, ó Já que ele é um Pokémon terrestre O nosso Arquaz Ele vai ter um pouco de vantagem Né Pelo menos é pra ter Dragon Pulse Vai Hyper Voice Olha ele Dá por muito pouco dano Beleza Então, então Tá Eu soltou Essa primeira batalha aqui É meio pra Pra descobrir como é que é Que funciona Como é que funciona Numa situação aqui Ixi Calma aí Deixa eu ver se tem algum Pokémon Pra derrotar o O Moltres Ah Lucario é ruim Genetario é ruim Acho que o Multure era bom, né O Greninja é bom também Só que ele é terrestre Então vamos lutar com esse daqui mesmo Ah Eu vou soltar o Dragon Pulse Nossa, se o meu Recover Tivesse o Outrage Ia ser um ataque muito bom Tá Vamos dar com o nosso Greninja Porque ele é o que tem mais vantagem E o ataque que a gente ganhou É o Hydro Pump Que é o melhor ataque De água Eu não acredito Eu não acredito Gente Calma, calma, calma Lascou Vamos tacar Dark Pulse Que eu saiba O nosso Tiranitar é bem tanque Mas já que o nível dele é 120 Eu acho meio provável O nosso Tiranitar ganhar dele É Tá complicado É Obviamente o meu Pokémon Ele não vai conseguir derrotar esse Pokémon Porque Apesar Do nosso Lucario ser nível 100 Ele é terrestre Ele tem toda a desvantagem Contra esse tipo de Pokémon Ai, meu Deus do céu Ai, perdi a nossa primeira batalha Gente Não é possível Vamos tentar Então De novo Só que vamos usar as nossas estratégias Que a gente Que ele tá atacando o Pokémon Ou tal A gente vai saber qual que é o Pokémon Pra gente tacar certo Tá Primeiramente Vamos tacar Calma, eu tenho uma ideia, gente Se eu pegar aqui E usar o meu O Mew Eu acho que o Mew Ele deve ser bom Pra tentar derrotar ele Pera aí Eu vou começar Primeiramente Não, eu vou atacar o Mew De uma vez Porque Eu não tenho certeza Se o Mew Vai ser tão útil assim, né Então vamos aqui, ó Usar o poder Transforme dele Que tipo Nossa Meu Deus do céu Eu acho que não foi uma boa ideia É, é Não foi uma boa ideia Vamos, vamos Deixa quieto, amigo Vamos deixar quieto Vamos curar aqui E já tentar atacar Com o Psyche já, né Porque o Psyche Pelo menos Vai dar algum dano nele, né Porque, sei lá O Mew Chew conseguiu matar o Nihit Pelo menos Ele tem que conseguir Atirar a metade da vida dele Pelo menos, né Psyche Psyche Ah, não foi Não foi tão bom Droga Calma Vamos dar com o nosso Mewtwo então Ah, Mewtwo já Mega Evolui já Porque você tem que ser O nosso triunfo aqui Vai O Mega Evolução Pedra da Mega Evolução X E agora Ele vai virar O lindo Mewtwo X Vai lá, vai lá Dá o dano total nele Nossa, vai dar um dano bruto De nós Ah, moleque Tá, vamos dar a recover aqui Porque Por garantir Ah, ele não acertou o ataque Que bom, que bom, que bom Nossa, mas quando ele acertou Ele levou tudo aqui Calma Eu não sei se eu vou atacar primeiro Se eu atacar primeiro Eu consigo matar ele Só que Vou atacar a recover Ixi, matou eu Sabia Sabia que não ia dar Tá, vamos atacar O nosso Raikwaza Eu sei que o Raikwaza Não é muito bom contra ele E eu acho que eu fiz bobagem Não devia ter atacado o Raikwaza Devia ter atacado o Greninja É, realmente Tá, vamos tacar o nosso Greninja aqui E tacar o Hydro Pump É, gente Tá muito complicado Eu tô vendo que ele tá muito difícil, gente Meu Deus do céu Não tá dando, não? Calma Ah, tá, beleza Pelo menos nós temos Nossa Meu Deus do céu Tá, o Lucario consegue derrotar ele Eu tenho certeza Nossa Meu Deus do céu É muito complicado, gente Aí Eu pensei que o nosso Pokémon estava forte Mas, pelo visto A gente vai ter que capturar mesmo A Baleiona, né A Kyogre Por sorte Nessa versão do Pixelmon Pelo menos Que eu saiba É bem fácil capturar Kyogre Porque eu já vi muito Kyogre por aí É só em um bioma de mar E no caso esperar Aparecer no chat Tipo É Spawnou um Pokémon lendário No bioma de oceano E aí Provavelmente Tipo A certa é ele Porque geralmente é sempre isso Tá Vamos tacar o nosso Eu queria que o nosso Brindy Fizesse alguma coisa Mas ele não consegue fazer nada Contra esses Pokémons Calma Vamos usar Psystrike Beleza E agora ele tacou o Eitei, né Vamos tacar Aurisfair nele Não, Aurisfair não funciona nada Tá Foi um péssimo erro Tá Vamos tacar Psystrike Ô meu Deus do céu Tá complicado, gente É muito difícil aqui Calma Vou sair Pera Vou sair dele E curar aqui de novo Porque eu fiz besteira Agora que eu lembrei que o Eitei O bom pra lutar contra o Eitei É o nosso Raikwaza Que é a vantagem Tá Vamos então tacar O nosso Mewtwo de cara já Beleza Tacamos o nosso Mewtwo E agora já vai dar Mega O Psystrike já Direto Beleza Agora ele tacou o Eitei E já vamos tacar o Raikwaza Tomara Nossa, como assim? Agora deu muito dano Por que deu muito dano? Ah Você tá brincando Ai Meu Deus do céu Vamos tacar o nosso Tiranitar Então E vamos mega evoluir Porque pelo menos Tem que ter uma vantagem Vai Mega evolução Tiranitar Beleza Tá Agora nosso Mega Tiranitar Está evoluindo Para Não Nosso Tiranitar Vai virar pro Mega Tiranitar Vamos lá Ataca Ah, não deu nenhum dano Você tá brincando com a minha cara Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar De novo Não deu Tá Vamos pensar Nosso Lucara Quem sabe Vamos lá Ah Vou tacar Close Combat nele Nossa Mas Nossa Esses Pokémons dele são muito rápidos Esse é o problema Os nossos Pokémons tem que ser Pokémon mais tanque Eu tô vendo isso Porque Tipo Nossa, o ataque não tá funcionando Olha O ataque dele foi fraco dessa vez Calma Vai Ai Droga Quase O que aconteceu? Por que ele trocou? Precisa strike Vai Ah Seu Pokémon do Nile Tá com o primeiro Acho que agora não tem chance Agora não tem chance Pessoal Olha Olha que significante Transformação Ah, droga Não deu tempo Tá Vai Greninja Confiramos em você, rapaz Pior que o Greninja tira bom dano Só que ele E se ele leva um dano Já morre já Por que ele vai matar ele? Matou Ai Nossa, o Greninja Ele tá poderoso Apesar de ele Do cara não ter dando nenhum dano nele Olha, morreu já Ai, gente Tô percebendo que O jeito vai ser Capturar o Kayog Mesmo Tô vendo que A melhor coisa que a gente vai poder fazer É capturar o Kayog O Duru Vai ter que ficar esperando Pra capturar o Kayog Pra sim tentar derrotar ele O seu ginásio É bem Olha, agora que eu lembrei Que tem Olha Lucky Block Tem um Mega Salamence ali Calma Ele tem muita coisa ao mesmo tempo Pera aí, pera aí Vamos tacar aqui Pum Vai Mewtwo Calma, eu vou fazer uma batalha Contra o meu Mewtwo Batalha contra o Salamence Quer dizer Aqui, ó Batalha contra o Salamence Batalha contra o Salamence E pão Será que o Salamence Eu, talvez, o Capítulo Salamence, né Eu acho que é uma boa Ter um Salamence no nosso time Calma Dragon Pulse Eu gosto Nossa, ele é muito forte Nossa Não dá não Esse cara aqui é muito forte Calma Olha o Drop Pump Não Nossa, ele é muito poderoso Eu não acredito nisso Não dá Gente, desculpa Ele tá mandando mensagem no Skype Ah, é verdade Desculpa É por causa que eu esqueci de deixar Ocupado Droga Pera aí, gente Ah, eu perdi dele já Eu perdi Calma, só vamos tentar só mais uma aqui Aí eu vou lá fechar o Skype Pera aí Desculpa, gente Eu já volto Já vou fazer o Skype Pera aí Pronto, gente Olha só, já fechei Nossa, mas, gente Ai, desculpa Não deu pra derrotar ele Ele é muito poderoso Eu acho que se eu tentar Pera, eu vou tentar derrotar ele mais uma vez Pera, vamos lá correr atrás dele Vamos dar Poker Hill aqui mesmo, gente Esse daqui é situação de emergência, tá ligado? Eu posso usar pelo menos uma vez É justo Calma Mas eu acho que ele sumiu Cadê? Ali, beleza Ele tá ali, ele tá ali Caramba, achei que a gente tinha sumido já Que bom, que bom Que a gente tá perto dele Vamos, vamos, vamos Mewtwo, Mewtwo Eu confio em você, Mewtwo Vai 1, 2, 3 e Ai Ai, vai Ah, não acertou Droga Caramba, caramba, caramba Ai, eu preciso acertar ele Eu quero muito, na real, gente Eu quero muito ter o Mega Salamence Porque o Salamence, ele é um Pokémon muito bom Eu acho que ele é um Pokémon muito bom, né? Eu tenho quase certeza Põe Ah, caramba Mas que difícil de acertar ele Ele não quer lutar comigo? Lute comigo! Eu não sou fraco Eu só não sou muito forte Mas eu não sou fraco, não Ah, rapaz Calma, eu tive uma ideia Pô, tem um Pokémon forte ali também Ah, aquele Pokémon ali, eu não sabia É forte Calma, vamos bater aqui Oh, caramba Pera, pera, pera Pater aqui Tacar o nosso Mewtwo E eu vou tacar um Pokémon nele Depois eu vejo sobre esse Pokémon aí Calma aí, calma aí Vamos tacar o nosso Ryquaza já na cara Já Opa Errei, errei, errei Ryquaza Vai Nossa, não acertei ele Vai Ah, agora foi Beleza Tá, vamos começar Mega evoluindo nosso Pokémon já E aí, a gente dá Arse Splash Arse Splash é um ataque que Eu acho que vai acertar Da última vez a gente tá com o Dragon Pulse E não fez efeito, né? Tá, vamos dar uma olhada agora Pum O nosso Mewtwo O nosso Mewtwo É quase O duro que ele tá ali embaixo d'água, tá ligado? Mas ele continua sendo Mewtwo Ah, meus ataques não acertam ele Eu não sei porquê Precisa a Strike Ai Precisa a Strike é o único ataque que faz efeito nele Olha Morri Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Dragon Pulse Droga, nada Calma Deixa eu pensar Ahn Rock Slide Eu sei que o nosso Pokémon, ele tanca um pouco Eu tenho que começar Ó, calma, calma Calma Deixa eu tentar escapar dele aqui Pera aí Vamos dar um Poker Hill aqui pra mim E aí, eu vou tentar derrotar ele com o nosso Mewtwo Tinha uma ideia do que eu posso fazer Pra tentar matar Com o nosso Mewtwo Ah, calma Eu só preciso acertar ele, né? Vai Calma, calma Eu tenho uma ideia Se a gente tentar Mega evoluir o nosso Mewtwo Ele sumiu Ai, gente Ele acabou sumindo E o nosso líder de ginásio, né? Eu não consegui derrotar ele de novo Mas, como eu já falei pra vocês, né? A gente vai usar uma das nossas Master Ball Pra tentar derrotar ele, né? No caso, a gente vai capturar um Kyogre Pra gente tentar derrotar ele Vai ser uma missão difícil? Vai ser uma missão um pouquinho difícil Mas, vocês podem ter certeza Que a gente vai capturar o nosso Kyogre A gente vai treinar firme o nosso Kyogre Pra ele virar um forte Kyogre E assim, só com o nosso Kyogre Derrotá-lo, entendeu? A gente vai tentar fazer isso Tomara que dê certo, tá ligado? Eu tenho certeza disso Mas, pessoal Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui! Fui!